Dona Vitória, nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Lembra daquela música que escutamos no carro? Está aqui. Nasce um novo sentimento. E um reencontro. Provoca o ciúme. O irmãozinho continua de namoro com essa caipira? Não sabe qual é o seu lugar nessa casa? Claro, Niki. Limite-se a fazer o seu trabalho. Nesta sexta, seis e meia da tarde. Amores verdadeiros.